Teve início mais uma Expoingá, uma festa aqui da cidade de Maringá, onde diversas pessoas da região, cidades vizinhas, vêm para ver shows, participar de feiras, até comer, tomar um lanche. A questão é, com esse grande fluxo de pessoas, acaba sendo um local bastante visado pela criminalidade. E para falar sobre isso, é que nós viemos até aqui o 4º Batalhão. E a Tenente Cristina vai fazer alguns alertas. Tenente Cristina, quais seriam as dicas da Polícia Militar para as pessoas que forem até Expoingá? Bom, a gente sempre orienta com relação aos crimes de roubo e furto que geralmente acontecem. Então, alertar as pessoas para que tomem cuidado com seus pertences pessoais, evitar de guardar carteira e celulares no bolso de trás, sempre manter esses objetos próximos do corpo. Também as bolsas das mulheres, manter sempre próximas do corpo. E, principalmente, também tomar muito cuidado com as crianças, que às vezes se perdem dos pais, se perdem dos responsáveis. Então, para evitar isso, a gente vai estar entregando no nosso módulo móvel pulseirinhas de identificação. Então, todo mundo que tiver criança, passe lá no nosso módulo móvel da entrada do parque para pegar essa pulseirinha e já deixar os dados da família marcados na criança. E, em qualquer situação adversa que ocorra disso, que você não consiga prevenir o crime, nós estaremos com todo o nosso policiamento aplicado na Expoingá e estamos à disposição para atender a comunidade. Repetindo, então, qualquer ocorrência que acontecer, a Polícia Militar está lá no local e é só a pessoa chegar para relatar ou até mesmo pedir uma orientação. Exatamente. Todos os nossos policiais estão lá orientados para atender a comunidade.